Eu não, aí meu pai não me proibia de brincar. Eu a minha irmã, esse irmão, ele não deixava, ele só batia. Aí ele só ficava, ele pegava o cinturão aí ficava batendo nas costas do meu irmão. Essa menininha tem apenas 10 aninhos e até fevereiro deste ano, não sabia o significado da palavra brincar. Assim como elas, centenas de outras crianças sofrem abusos de diferentes origens. Só no período entre janeiro e abril deste ano já foram contabilizados mais de 2.100 casos de violência contra crianças somente em Fortaleza. E há três anos uma pequena parte dos que sofrem com esses abusos ganhou a possibilidade de recomeçar, de poder ser apenas criança. Essa paisagem belíssima faz parte do céu, mas não aquele lá de cima, e sim do condomínio espiritual Irapuru, que fica a poucos metros do estágio do Castelão e vai sediar daqui a alguns dias a Copa das Confederações. Povos do México, Nigéria e Espanha vão estar de olho em Fortaleza. Mas se engana quem pensa que isso só acontece uma vez por ano. É aqui, nessa fazenda, com pouco mais de 110 hectares, que funcionam 22 projetos sociais. E um deles, que cuida de crianças e adolescentes, é mantido com o dinheiro dos nossos irmãos espanhóis. Essas meninas vêm machucadas, vêm maltratadas, vêm violentadas pela vida, né? Precisamente por aquelas pessoas que mais deveriam cuidar delas. Quando elas chegam aqui, a gente tem que começar a ensinar a sonhar com uma vida diferente, com um mundo melhor, com as coisas positivas. Quem faz o diagnóstico é o freio espanhol Alberto Moreno, que mora no Brasil há sete anos. Em 2010, esse homem, que já trabalhava com crianças e jovens da Barra do Ceará, sonhou em construir um novo lar, uma nova vida para essas pessoas. E apesar de todas as dificuldades que uma obra dessa natureza exige, ele conseguiu. Graças aos recursos vindos em sua maioria da Espanha e uma pequena parte da Itália. Hoje o abrigo conta com dez funcionários, entre orientadores, psicólogos e religiosos, que cuidam de 22 meninas, entre 6 e 18 anos. Lá na rua eu não aprendia nada, não ia para a escola, não tinha alimentação saudável. Aqui eu já tenho, aqui eu já tenho estudo, aprendi espanhol, inglês, e agora eu estou no Pia Marta, no Pia Marta para manter o futuro melhor. Na escola, de todas as nossas meninas que temos aqui, né, todas foram aprovadas. Nenhuma foi para a recuperação, nenhuma foi reprovada. É isso mesmo? É a professora Graziene, que logo cedo apresenta um novo mundo a elas. Pela manhã, as crianças recebem reforço escolar, aprendem outras línguas e brincam. E à tarde vão para a escola. As meninas se dividem em duas casas. As entre 6 e 11 anos vivem com a mãe social irmã Maria Helena. E as entre 12 e 18 anos com a mãe social Paula Roberta. E elas são mães mesmo? Todas moram na mesma casa e têm um convívio bem próximo de uma família comum. A Paula cuida de 10 meninas e ainda do marido e dos dois filhos, Gabriel de 5 e Ícaro de 9. Não tem, assim, muita diferença não, né, porque a minha convivência com os meus filhos, a educação que eu dou a eles dois, eu dou a elas também. Do mesmo jeito, ensinando, educando, entendeu? E assim, dando amor, carinho. Ícaro, você conhece alguém que tem mais irmãs do que você? Não. A convivência entre todos se dá em ritmo de família. Brigas acontecem, mas são resolvidas prontamente. Ou o próprio tempo cura. E pra manter tudo isso é preciso dinheiro. E por conta da crise lá na Europa, as contas aqui acabaram ficando cada vez mais apertadas. Os custos são altos. Manutenção das casas, água, luz, alimentação, material didático. A ponto de prorrogar indefinidamente o aumento no número de abrigos. Agora o problema vira um pouco mais complicado, né, porque após de cinco anos, né, a gente continua tendo a dificuldade pra manter. E já a gente não é que leva um projeto na mesa de um político, de um empresário, das pessoas. Não levamos um projeto. Levamos uma realidade. Um trabalho que está sendo feito, que está dando resultados. Um abrigo bonito, grande, bem planejado. Um bom dia pra essas meninas significa ter de volta algo que pra maioria é comum. Mas que pra elas é uma reconquista que faz a vida ter sentido. Elas agora sonham. Denuncie e ajude a acabar com a dor daqueles que vão construir o futuro do nosso estado. O número em Fortaleza é 0800-285-0880. E pra todo o estado do Ceará, 0800-285-1404.